Você já ouviu falar do buraco negro? Já ouviram falar do buraco negro? Sim ou não? Quem já ouviu? O buraco negro é um buraco que é capaz de engolir a terra, o sol, tudo que existe, tudo que existe ao seu redor. É um buraco enorme, quase que, eu diria assim, infinito. Pois bem, o lago de fogo enxofre é como um buraco negro, vai engolir o inferno, o diabo, os demônios, a morte, enfim, vai engolir tudo. Inclusive, aqueles que não viveram, não estavam no reino de Deus. E dentro desse pacote, desse buraco, as pessoas não vão estar desacordadas, não. Elas vão viver, elas vão ver, elas vão sentir dores. Jesus fala, ali haverá dor e ranger de dente. Ranger de dente é uma maneira de falar, quando a pessoa sente muita dor, ela trinca os dentes. É para lá que vão as pessoas que não estiveram no reino de Deus, que não passaram para o reino dos céus. Então, nós estamos passando para vocês, não apenas algumas bênçãos, mas o que tem valor por toda a eternidade. O reino de Deus fala da disciplina aqui no mundo. E o reino dos céus, aí você já está lá com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Amém.